De vilão a ídolo. Você está assistindo o quadro Lendas Imortais. Quem está hoje frente a frente com os imortais é Rodrigo Fabre. Jogador do Real Madrid, mas não fez nenhum jogo oficial pelo Real Madrid. Emprestado para o Flamengo, jogou junto com o Romário, foi emprestado a outros clubes. Chegou ao Grêmio em 2001 com grandes expectativas. Mas logo enfrentou muitos desafios. Lesões, falta de condicionamento e o pior momento. Eliminação na Libertadores em 2002 contra o Olímpia, em que ele errou o pênalti decisivo. Porém a virada viria no Brasileirão. E apenas duas semanas após a eliminação ele brilhou com três gols contra o Corinthians. Ali iniciava a sua redenção. Durante aquele campeonato brasileiro de 2002, também em momentos marcantes, marcou dois hat-tricks contra Vitória e Paysandu. E agora um detalhe, terminou aquele brasileiro de 2002 como artilheiro do Brasileirão. Exatamente, o Grêmio teve o artilheiro do Brasileirão ao lado de Luiz Fabiano com 19 gols cada um. Levando o Grêmio para Libertadores da América no ano do centenário, em 2003. Quase levou também a bola de prata do Brasileirão como melhor meia. Mas acabou perdendo nada mais, nada menos do que para o Kaká. Rodrigo Fabri de vilão, a herói do Imortal Tricolor. Curtiram essa reviravolta? Então deixa o like para muito mais Grêmio.